Saiu o Palmeiras, começa a decisão. Podia dar certo um, né? Levantou. Pênalti. O Odivai empurrou o Galeano. Pênalti, pênalti, pênalti marcado pelo Márcio. Foi com a mão do Júnior Baiano, tá certo. Olha o Arce, olhou pro canto esquerdo, desviou, olha. Vamos ver. Tá meio nervoso o Arce, hein? Autorizado. Atenção, atenção, partiu. Gol do Palmeiras. Arce encheu o pé, encheu o pé. Balançando a rede do Vasco, Palmeiras abre o marcador na decisão da Mercosul em São Paulo. Um Palmeiras, era o Vasco. E agora o Vasco não tem mais nada o que perder, tem que se mandar pra cima do Palmeiras. Mas o Palmeiras saiu com a bola lá, lá vai, Magrão. Enquanto se reveia o Palmeiras vai chegando na cara do gol, pintou, apontou, gol! De Magrão! De Magrão! De Magrão! De Magrão! Em seguida o Palmeiras faz 2 a 0 no Parque Antártica. Numa bola roubada, na saída do Vasco. Ainda se comemorava o gol de pênalti. Rápido! A penetração já era pra ter feito, o Elton praticou um milagre. Na bola chutada pelo Tuta. De cabeça, Magrão! Pois lá dentro é do Palmeiras. 2, 2 Palmeiras, 0 Vasco. Que coisa impressionante aqui no Parque Antártica. Vai Palmeiras, vai Palmeiras. Que bola pro Tuta na boca do gol! Gol! Gol do Palmeiras! Tuta! Tuta! Chegou o Vasco! Penalti. Penalidade máxima agora marcou! Corretíssimo! Penalti cometido pelo Fernando. Os jogadores do Palmeiras não reclamam. Juninho ir embora sozinho pra dentro do gol. Bom momento. E o jogo vai ser outro, hein? Se fizer o jogo é outro. Romário! Gol! Gol do Vasco! Romário! Cobrando com perfeição. Faz o primeiro aqui no Parque Antártica. 3 a 1. 3 a 1. Vai levando velocidade, Juninho. Boa finta do Juninho. Ficou de frente na área. Ele de novo na passagem. Tonalidade máxima apontada pelo Márcio em cima do Juninho. De novo! De novo o Vasco está chegando perto do Palmeiras. Pode se aproximar no marcador. 3 para o Palmeiras, 1 para o Vasco. Romário! Gol do Vasco da Gama! Encosta no marcador! Perdia por 3 a 0. Romário fez 2 de pênalti. 3 a 2. Agora no Parque Antártica. Juninho Pernambucano chegou pertinho da grande área. Vai lá pra bola. Clebson. Levantamento chegou pro Romário. Bateu de primeira. Gol! De Juninho Paulista na sobra! Empatou o Vasco da Gama no Parque Antártica. O que seria quase impossível. Faz o Vasco. Faz o Vasco. Faz o Vasco com 10 jogadores. Juninho Paulista depois de Romário tentava o bate pronto. Veja aí. Pois lá dentro tudo igual no Parque Antártica Ribellino. E Luciano, se você analisar o segundo tempo, merecido o resultado. Como foi o primeiro que a gente comentou para o Palmeiras, que fez um primeiro tempo brilhante. O segundo tempo do Vasco foi excelente. E está aí, foi buscar o gol, se movimentou a entrada do Viola, deu outro rio. E está de parabéns, tá? O resultado perfeito. O Palmeiras no segundo tempo praticamente não fez nada. E o Vasco vem, e o Vasco vem. Vai lá pra dentro da grande área. Olha a jogada. Vai bater pro gol. Olha a chance. Gol! Gol! Dele! Romário, 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 Romário! Vira o Vasco de forma extraordinária. Brilhante! Vai pra história, vai pra história. Na chegada, olha o Romário. Botou lá dentro. Quatro! Quatro para o Vasco. Três para o Palmeiras. Com a mão no título, o Vasco da Gama com dez jogadores. Memorável, memorável o jogo aqui do Parque Antártica. Termina o Vasco, é campeão da Mercosul. Que vitória gigantesca do Vasco da Gama. Curta realmente o torcedor do Vasco. Vasco, campeão da Mercosul em pleno Parque Antártica. Vasco, campeão da Mercosul. Caralho, campeão da Mercosul. Caralho, campeão da Mercosul.